Cerbero, uma figura medonha que diz as lendas tomar conta dos portais do inferno. Qualquer alma que se aproxima dele é devorado por esse gigantesco cachorro de três cabeças, cada uma com uma personalidade. Ele mastiga aquelas pobres almas sem pena e elas ficam repetindo esse castigo eternamente. Uma descoberta agora em 2023 de arqueólogos traz de volta as histórias desse mito. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Como eu tenho dito para vocês, meus irmãos, cada mentira que você já ouviu nesse mundo, ela tem um fundo de verdade, ela tem algo real que motivou aquilo. E como eu sei que vocês já tem ciência disso e nós não temos tempo a perder, pegue agora mesmo o macarrão com a almôndega e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo Fazendo suas escavações, arqueólogos encontraram em terras agrícolas, num município chamado Gilgliano, fica na Campania, na Itália. Durante essas escavações, eles encontraram uma tumba de mais de 2 mil anos. E o estado dessa tumba chamou a atenção. Estava muito bem conservada. Aliás, meus irmãos, pelas imagens que vocês conferem comigo, nem parece ter a cidade toda. O engraçado é que como o descobridor daquele ossos de dinossauro com carne falou, mesmo que se encontrem as coisas intactas, e que se deveria ver essas teorias dos milhares de anos, elas nunca vão mudar. Porque a ordem é que você arranje desculpas para dizer como aquilo ali pode resistir a tanto tempo e preservar-se assim. Não se aceita mais o debate. Antigamente era comum os livros estarem mudando. Hoje não, meus irmãos. Então você vê aí, é uma tumba que eles dizem que tem 2 mil anos, mas que está num estado de preservação desse tipo, que pra mim, sinceramente, seria impossível. Mas eles estão dizendo que é assim e acabou. Certo? É possível sim passar 2 mil anos intactos, desenhos assim, vivos, e acabou. Pra mim, isso não deve ter mais de 200 ou 300 anos. Mas por que simplesmente não confirmar isso? Porque vocês sabem, meus irmãos, se confirmar esse tipo de coisa, então os milhões de anos da Terra, né, não bateriam. Então as coisas precisam ser mais velhas do que realmente são, é assim que eu vejo. Enfim, continuando aqui a matéria, esse local, como a gente está conferindo com as imagens, existe várias pinturas, incluindo uma representação de Cerbero, um monstruoso cão de três cabeças da mitologia grega, que guarda o submundo, ou, né, como eu falei, os portais do inferno. A descoberta foi divulgada no último dia 6 de outubro pela Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem para a Área Metropolitana de Nápoles. O achado faz parte de um programa de obras conduzido pela empresa de abastecimento de água Italiana Aqua Companhia. Então aqui, é uma coisa que eu puxo sempre aqui para vocês, né, que é o que eu quero que você perceba nessas matérias, nesses achados, nós ficamos muito nas mãos desses caras, meus irmãos. Veja, tem uma companhia de água aqui, então, se algo que tiver ali, talvez, atrapalhasse o negócio deles, a licença que eles têm para trabalhar, você acha que essa coisa iria aparecer? Eu acredito que não, ela iria sumir, né? E essa Superintendência de Arqueologia, ela também não trabalha ali dentro de um consenso, então ela também não vai permitir que nenhum achado, né, ou pelo menos uma conclusão, seja tirada desses achados, que já não esteja dentro desse consenso. Então, repito, é por isso que no mundo você não vê novas descobertas serem feitas, porque assim que alguém tenta, né, mostrar outros pontos de vista que faça muito mais sentido, essa pessoa é varrida para debaixo do tapete, acusada de ser louco, extremista, fundamentalista religioso, e assim vai, né? Então a gente já tem mostrado isso aqui, ao longo dos anos, e vai ficando cada vez mais claro, meus irmãos. Então é por isso que essas descobertas, geralmente, elas não empolgam, porque embora seja uma coisa inovadora, nessas imagens assim, perfeitas, né, que deveria, olha, vamos debater de novo, essa história de dois mil anos, de milhões de anos, não, não vamos debater de novo, é o que a gente está falando, e você vai dizer que é possível passar dois mil anos e continuar assim, acabou, né? Então os primeiros especialistas a entrar na tumba, após a remoção de telhas, foi o superintendente de arqueologia, belas artes e paisagens, Mariano Nuso, uma coisa que também que eu fico abismado, né? Já entra logo o superintendente, então o que é que eles imaginavam que estavam ali? Pra ter um superintendente ali, já pra encontrar, né, provavelmente já tinha uma noção do que poderia ter ali, e como é muito importante, já chama logo o cara, e ele já fica ali pra ele ser o primeiro. Então o que ele nos disser, que achou, vai ser aquilo e pronto. É engraçado também que deveria ter vídeos, né? Um achado tão importante, deveria o cara já colocar vídeos pra ter aquela surpresa e tal, eu faria isso. Mas você vê que há todo um cuidado pra não revelar essas coisas que não é pra ser reveladas. Isso fica na mão de quem? Isso fica na mão deles próprios, meus irmãos. Os ossos de dinossauros que as pessoas vão mesmo, num museu lá, olhar e achar que estão vendo dinossauro mesmo, na verdade, grande verdade, é que aquilo ali tudo é réplica dos achados que eles dizem ter. Olha, os ossos mesmo estão preservados, né? Precisam ser preservados. E isso que você vai ver aí no museu, né? Você vai lá como um trouxa, achando que tá vendo o osso verdadeiro, não tá. Você tá vendo ali o que eles dizem que achou, né? E tem guardado, tá preservado, e você tá vendo ali o que eles dizem que achou, só isso. Então é isso, né? A nossa história, meus irmãos, ela parece ser uma mentira. Então depois que esse superintendente entra lá, ele afirmou, né, na palavra dele, um comunicado, que a emoção causada pelo privilégio de uma descoberta tão significativa foi indescritível. Realmente, ele definiu bem aqui, um privilégio, né? As verdadeiras descobertas são um privilégio, meus irmãos. Entendedores entendam. O território giugliano, após anos de esquecimento, está finalmente revelando o vestígio significativo de seu glorioso passado, e precisam ser e serão preservados e protegidos, graças a um esforço conjunto, declarou o superintendente. Pois é, meus irmãos, o texto e as paredes do ambiente apresentam cenas mitológicas. O ar fresco do Cerbero mostra o cão de três cabeças, protetor do reino de Hades, deus dos mortos, parado entre um homem nu, provavelmente o herói Hércules, e o deus mensageiro Hermes. Supõe-se que a cena retrata o último dos doze trabalhos de Hércules, que era capturar o cachorro monstruoso. A pintura do cão na tumba deu a origem à denominação convencional do mausoléu como Tumba do Cerbero, conforme a superintendência de arqueologia, belas artes e paisagem. Além do ar fresco do cão mitológico, o túmulo também contém imagens de outras cenas da mitologia, como um intiocentauros, homens, peixes, cavalos, segurando um clípeo, ou seja, um antigo escudo usado por guerreiros gregos e romanos. As duas figuras são acompanhadas por dois erotes, filhos alados de Afrodite, que é a deusa da beleza, essa bem conhecida inclusive em jogos como deus da guerra. Esses pequenos deuses semelhantes a querubins são retratados como bebês, e era um grupo que, como cupido, estava associado ao amor e as relações de intimidade, o Fuca-Fuca, né? Essa mitologia, inclusive, com o perdão da palavra, era uma putaria muito grande, né? Então, no túmulo, jaz até hoje o leito funerário onde foi sepultado um indivíduo, rodeado por um rico acervo de objetos. A Câmara também contém um altar com vasos ritualísticos, e essa parte dos rituais que eles praticavam, eles também não falam muito, né? Até porque não é para você formar nenhum conceito negativo, né? Eles só vão falar alguma coisa negativa se for do cristianismo, né? Uma escavação preliminar, ou seja, uma que foi feita antes na área, revelou sepulturas com diferentes ritos, tanto de enterro quanto de inceneração, sugerindo que os arredores da tumba foram usados para fins funerários, com vários níveis de ocupação ao longo de pelo menos quatro séculos, desde a Era Republicana até o Império Romano. Então, eles continuam ali fazendo as investigações, e como eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é isso, né? É a palavra deles, eles que revelam o que eles acham, ou que pode ser revelado, desde que continuem ali colaborando para as versões oficiais do mundo, né? Então, nada mais vai ser descoberto, e fica aí, fica aí, né? O que mais me chama a atenção é o detalhe, né? Dessas lendas, que para mim não são por acaso, meus irmãos. Para mim, os caras falavam de coisas reais mesmo. Você vê a vontade que se tem hoje, de misturar, e existe pesquisas para isso, muitas pessoas não acreditam, mas está aí, né? A própria mídia revelando, da forma mais natural, e é incrível como esses canalhas conseguem fazer de uma forma tão natural, que as pessoas recebem com naturalidade. Eu fico incrível isso, parece uma abdução, parece uma reprogramação que a TV faz na cabeça das pessoas. Porque nós estamos vendo a mídia falando em alto e bom som, né? De transplante de órgãos em porcos para ser humano, né? Trazendo mesmo os órgãos vitais desses animais e colocando em seres humanos. E o povo está recebendo isso como a coisa mais normal do mundo. Isso me deixa chocado, né? Porque vendo essas imagens você vê esse animal, né? Meio cavalo, meio peixe, meio humano. É um sonho dos seguidores dessas entidades, porque isso são entidades. Não tenha dúvida disso. Os caras têm visão do inferno e idolatravam essas visões. Como por exemplo os cerberos, né? Alguns são mais bonitinhos do que outros, mas se trata das mesmas criaturas. É por isso que a Bíblia nos alertava, né? Que ele é o pai da mentira. E ele se apresenta de vários nomes e várias formas. Sempre aquela melhor que foi encantar a pessoa, né? E assim vai acontecendo. E aí você vê que os seguidores de tais crenças, eles nunca desapareceram, eles continuam até hoje. E trabalhando para realizar elas hoje na matéria, fisicamente. Para tornar o homem a imagem e semelhança dessas coisas que eles veem. É um fato, meus irmãos. Isso é um fato. Então nossos vídeos é para mostrar esse lado para você. Um lado que a mídia tradicional jamais vai mostrar. Então o nosso trabalho é esse aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Mostre para mais pessoas, meus irmãos. Não é fácil fazer um vídeo desse. Você imagina o trabalho que dá. Inclusive até para lançar. Tá certo? Então compartilha. Deixa aquele likeão. E a gente volta com dois vídeos todos os dias. Um às 7h30 e outro às 17h45. Fique com Deus, meus irmãos. Um abraço. E a gente segue juntos. Fui! Tchau! Tchau!